Fala gente, Carioca, Jamão Carioca beleza? Na moral, tranquilão, é a continuação do vídeo, né, da região de Nokogiriyama. É o seguinte, como eu tinha falado para vocês, aqui fica no meio da montanha, quando você vê o mapa, você não pensa que o lugar é longe, os caminhos do lugar é longe, enfim, não é longe, o problema é as subidas, é muita escadaria subindo, gente, eu já estou andando, desde o último vídeo que eu mostrei o grande, o maior Buda do Japão, eu já estou andando, subindo, só subindo, acho que já tem uns 23, 24 minutos, né, é, como vocês podem ver, né, o pessoal está descendo, é, eu estou subindo, aproveitar para vocês, já que é caminho, né, é, é, aqui tem vários monumentos, né, Saigoku Kanon, né, aqui também tem várias, como vocês podem ver, várias estátuas, né, tá vendo? É, agora, no começo desse caminho que eu estou vindo aqui, começou a aparecer no meio do caminho, é, essas outras estátuas, né, que fica dentro, entre as rochas, tá vendo? Fica dentro das rochas, né, literalmente falando, né, do lado de cá, tá vendo? Tem uns, acho que é os Budas pequenos ali, né, tudo enfileirado, né, tem um branquinho ali do outro lado ali, muito bonito, por sinal, né, tem esse risonho aqui, não sei se dá para ver ele rindo, né, muito bonito também, e, como vocês podem ver, tem escada para, que não acaba mais, entendeu? É escada subindo, escada subindo, e as escadas, tá vendo? Ui, quase que eu caio, é, é perigoso, olha, eu ia falar disso agora, é perigoso, porque tem muita nascente aqui no rio, né, e, deixa eu virar a câmera para cá, tem muita nascente aqui, e as escadas, elas ficam escorregadias, porque tem muito musgo, né, acho que é musgo, né, aquele negócio verdinho, então, gente, é, só adicionando mais um, um item, as escadas aqui, é, a largura delas é pequena, é, eu acredito que, apesar de eu estou vendo várias pessoas idosas aqui, é, você tem que usar, aqui tem esse corrimão, né, sempre tem esse corrimão, mesmo em pessoas jovens, eu recomendo usar o corrimão, é, porque é perigoso, vocês viram agora, né, eu não forcei não, ali eu escorreguei mesmo, eu ia falar, porque uma hora a escada fica larga, outra hora fica pequena, entendeu? Aí, é, é perigoso, tem que tomar cuidado, criança também, adulto também, né, e tem que ter força para subir isso aqui, né, eu não tenho, não é que eu não tenha força, né, mas, apesar de eu ter espírito aventureiro, quando se trata de subir montanha, é, a história é outra, né, entendeu? E haja mais escada, né, para subir, só para vocês verem, né, eu vou mostrando agora o caminho, bem, acredito que já estamos chegando no topo, né, daqui, eu encontrei uma menina no meio do caminho, troquei uma ideia com ela, enquanto eu estava ofegando, quase caindo, sem fôlego, é, eu parei no estacionamento, que é mais de longe, para ir nos lugares aqui, e ela falou que tem um lugar, que você para o carro, fica pertinho, você não gasta tanto tempo, entendeu? Eu devia ter parado lá, sim, meu certo, aí, será que eu estou chegando? Esse vídeo está para provar, que não é, eu não só como, eu não só faço vídeo comendo, não, vocês estão vendo que às vezes, para eu conseguir uns vídeos, nos lugares bem bonitos, eu tenho que, literalmente, né, é, fazer uma malhação, mas é bom para mim, é bom para minha saúde, e é legal para vocês, que vocês conseguem pegar, né, pegar não, conseguem ver uns vídeos que, assim como eu, vocês ficam conhecendo cada vez mais o Japão, e conhecendo cada vez coisas mais belas, é, como esse lugar aqui, que eu vou mostrar para vocês, ó, é, vocês já estão vendo mais ou menos uma coisa, é, por equívoco que pareça, eu estou vendo agora, que eu vim parar num lugar que nem eu estou imaginando, porque, tem um teleférico, aqui, e eu podia ter vindo de teleférico até aqui, mas eu agora descobri que, sem querer, eu subi a montanha toda, andando, e, para falar a verdade, está aí, maior orgulhão, esse carioca aqui, comedor de McDonald's, aí, subiu, uma montanha, quase uma montanha, eu sei lá de quantas mesias de altura, mas deve ter mais, sei lá, de 500 metros de altura, sei lá, né, porque foi uma caminhada longa, só estou filmando, é uma parte, e a recompensa, não é para mim, essa recompensa aqui, é para vocês, para vocês que me acompanham, para vocês que dão maior força, no meu canal, e cada vez mais eu quero, é, se for para passar, essas dificuldades para fazer vídeo, eu vou passar com maior orgulho, para eu chegar num lugar assim, e, ó, mostrar para vocês isso, ó, todo esforço tem sua recompensa, ó, olha que lindo, gente, ó, eu vim lá de baixo, gente, eu subi isso tudo aqui, tá vendo, meus próprios pés, entendeu, e, ó, a cidade aqui, de Nocoguriyama, perto da cidade de Tateama, mais ao fundo, essa cidade costeira aqui, da região de Chiba, vocês podem ver o mar, é lindo aqui, entendeu, é, lá ao fundo, é, pelo que eu estou vendo, não dá para ver, né, mas em dia bom, dá para você ver o Monte Fuji, lá no fundo, né, infelizmente, lá do outro lado, lá em Shizuoka, no estado de Shizuoka, onde fica o Monte Fuji, em Amanashi, é, tá, tá com nuvem, né, mas não dá para ver, mas pelo menos, tá aqui esse presentão para vocês aí, ó, ó, para vocês verem que eu não estou de brincadeira, ó, 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 ó a rodovia lá embaixo que eu vim, ó, na moral, tranquilão, então, e, obviamente, né, como a minha intenção, a minha intenção é, era também mostrar o teleférico, né, é, eu ia mostrar subindo, né, porque eu não, obviamente eu tinha falado, eu não conhecia o lugar, né, foi a primeira vez que eu vim, acabou que eu cheguei aqui até em cima, sem querer, sem querer querendo, igual Chaves, e agora eu vou descer pelo teleférico, mas isso vai ser um outro vídeo, né, eu estou dividindo os vídeos, como eu falei, para não ficar grande, e para vocês aproveitarem, né, separadamente, né, ó, pilazinha aqui, só para poder ir ali, em cima, né, é, filmar, tirar foto ali de cima, né, é, bem, eu estava vindo agora, como vocês viram, né, é, não tinha, quase ninguém, eu estava, né, caraca, olha só a mãe, viu, com o bebê no colo, descendo aquelas pedras ali, entendeu, é, corajosa, e o outro carregando o pai, carregando o bebê ali, né, a criança está se divertindo, bem, como aqui tem muita gente, é, eu obviamente vou colocar a máscara, né, vou ver como é que está a situação aqui do, do teleférico, isso aqui é tudo fila para, é, subir ali na, naquela outra parte ali, para quem quer tirar foto, filmar, eu acho que o teleférico é aqui, né, bem, aqui, eu acho que o teleférico é aqui, eu posso estar enganado, né, ou não, ah, não, não, o teleférico é aqui, então, eu perguntei ali, né, o teleférico fica aqui, e ele falou, fica ali mais embaixo, né, então, a gente vai até lá agora, chegando para o teleférico ali, o domão, o menino passou ali, ah, o cara é youtuber, eu falei, é, sou ele, pô, boa sorte, eu falei, pô, obrigado, aí ele começou a rir, né, é, está vendo que o pessoal aí está tudo cansado, né, graças a Deus, agora é só descer, descida, assim, mas é, é, só descida agora, olha só como é que é íngreme, eu estava falando para vocês, ó, tem que ter muito cuidado, gente, se alguém vai vir aqui, eu vou deixar o link do lugar, tem que ter muito cuidado, porque a via aqui é muito, é muito, muito perigoso, olha, está vendo, ó, tem que tomar muito cuidado, vocês estão vendo ali, as meninas ali, ó, já quase, é, falando que tem bicho, é difícil subir, entendeu, você, aqui, obviamente, vai ter bicho, aqui é natureza, está entendendo, agora a gente vai descer lá para o teleférico, e quando chegar lá eu fecho o vídeo, e faço outro vídeo do teleférico, né, entendeu, aqui, gente, olha só que vista linda, aqui, na verdade, tem mais lugares, dentro dessa área aqui, para você visitar, só que, infelizmente, não dá para mostrar tudo, porque, infelizmente, eu não tenho tempo, mas pelo menos eu mostrei, né, os principais, né, entendeu, se por acaso, uma outra oportunidade, eu tiver, de vir aqui, mais calmo, tranquilo, aí, é, eu venho aqui, e fui nas outras partes, né, mas eu acho que, né, o ponto G, seria da, dessa caminhada, dessa, dessa viagem, né, é, eu consegui mostrar, entendeu, entendeu, caraca, o senhorzinho ali, ó, o senhorzinho ali, ó, tá dando show ali, acho que é o filho dele aqui, é, tá vindo aqui, analogy, eu tô falando, eu tô falando pra ele, eu tô falando que no meio do caminho, já tava quase desistindo, né, quando fui perceber, eu já tava em cima aqui, do teleférico, né, aí eu falei pra ele, Pô, esse zinhozinho aí Tá se esforçando, né? Aí eu falei, toma cuidado Ele falou, opa, obrigado Entendeu? Porque, realmente, né? Vocês podem ver que até pra chegar Naquele ponto Que eu fui lá em cima, até o teleférico Vocês estão vendo que é uma caminhada grande Mas é uma caminhada gostosa O que eu tava falando? Caraca, meu pau aqui Tá bêbado aqui Ah, sim, sim, sim Bem, como eu tava falando, né? Me desculpe, não vai dar pra mostrar tudo É bom que Obviamente, né? Mostrar a mesma coisa Também não acho tão legal Vou Vou procurando também Enquanto isso, né? Outros lugares históricos, outros lugares bonitos Mostrando esse Japão O Japão que vocês nunca viram E, realmente, eu tô muito feliz Porque, olha só Muito gostoso Minha camisa tá toda coladinha Toda suadinha Ah, carioca Camisinha do YouTube aí O pessoal fica falando É a camisa do PT Acho que eu cheguei no teleférico Agora vem a questão, né? Do teleférico lá embaixo Até meu estacionamento Aí já é uma outra história Aí eu não vou filmar não Porque aí quem vai andar até lá Vai ser eu, né? Se for um quilômetro Dois quilômetros Quem vai ter que andar Vai ser eu Eu também pensei a mesma coisa Quando eu tava lá embaixo Lá no lugar do Buda Acho que esses caras estavam lá Aí o outro passou aqui do meu lado E falou, né? Uai, uai Eu acho que aquele ali Tava lá, né? Aí o outro, é Bem Cheguei no teleférico Bem aqui Increveu Ó, tá escrito aqui, né? Ai, graças a Deus Eu cheguei no teleférico É O vídeo vai terminando aqui É Tá falando que aqui é 15 minutos Andando até lá Onde eu tava, né? Naquele Buda grandão, né? Mas só que eu vou descer De teleférico E obviamente, né? Se eu cheguei até aqui Eu já ia filmar o teleférico Eu vou filmar agora, né? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo É Tem a continuação desse vídeo O tema é igual Eu não sei se eu vou colocar Parte 1, parte 2, parte 3 Ajudem a compartilhar o conteúdo do canal Mostrando esse Japão Que ninguém nunca mostrou Aquele abraço Até o próximo vídeo E É nóis, hein? Fui!